Esse fofo de olhar doce é o Totó. O pequeno vira-lata de seis anos de idade vivia nesse barracão com a dona, uma mulher de 38 anos e os dois filhos adolescentes dela. Mas no começo da semana a família se mudou e sem a menor cerimônia, simplesmente abandonou o Totó à própria sorte. O que aconteceu no dia em que a inquilina do Edson saiu da casa, deixou, se mudou, é de cortar o coração. O Totó estava por aqui no jardim, a família encaixotando coisas, objetos, móveis, arrumando mala e segundo eles, Totó correndo para lá e para cá naquela felicidade achando que ia junto. Simplesmente a família saiu, o caminhão de mudança embarcou e o cachorrinho foi deixado para trás. E segundo o Edson, ele entrou no estado depressivo, foi para um cantinho da casa onde ficou sem saber como reagir. No começo ficava um pouco agressivo até, né Edson? Ficou bem agressivo. E depois é que você foi conseguindo se aproximar dele? Isso, eu fui conseguindo aproximar dele, levando petisco, né, colocando comida aqui, cachorro, e andando com a coleira, mostrando ele para ele passear. Com isso ele criou um vínculo muito forte comigo, né, tanto que você está vendo que virou um grude. Ele é muito dócil, ele é muito caliente, ele é um cachorro muito especial, todos são, né, mas ele é assim, ele é bem especial, ele é um cachorrinho que precisa de um lar, de um conforto, de uma família. Edson, o dono do imóvel, gostaria muito de ficar com o Totó, mas ele já tem o Calil, a dona e a Liz, e numa das tentativas de colocar toda a turma junta, saiu briga. O que ele procura agora é um lar digno para o novo amigo, onde seja bem cuidado e receba muito amor. Por isso, postou a história triste nas redes sociais. Ele é um bom companheiro, ele é um bom cachorro de alerta, né, ele precisa sim, ele é um cachorrinho que vai fazer alguém feliz. O titular da Delegacia de Meio Ambiente diz que casos de abandono e maus tratos são cada vez mais comuns, e mostra uma das denúncias de um cão mantido preso numa gaiola, debaixo do sol quente e sem água nem comida. E o delegado faz o alerta, maltratar animais é crime. Um cavalo puxando uma carroça com muito peso, isso é abuso. O cachorro, muitas vezes abandonado, isso pode ser um ato de crueldade, de sofrimento, de dor para o animal, ora caracteriza maus tratos.